Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito das notícias do ano de 2021. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, muita saúde, muita paz, muita alegria e que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo o apoio no ano de 2021. Nós fizemos novas amizades, novas parcerias e muitas alegrias nós tivemos em 2021. Apesar de todos os inconvenientes da pandemia, política e tudo mais, ainda tivemos muitos êxitos em 2021. Tenho ficado afastado um pouco aí dos vídeos por questão do meu trabalho, que me ocupa muito tempo e fica mais difícil fazer vídeo nessa época do ano. Na verdade, até maio aí é complicado para mim fazer vídeos. Vou fazer vídeos aos poucos como pode, tá bom? Bom, no ano de 2021 nós tivemos a Tiger, tivemos a Caçadora e vários projetos bacanas aí que atendeu a muita gente. Vendemos tudo que produzimos, foi venda recorde, não tivemos nada em estoque, acabou tudo. Principalmente depois que a gente fez a promoção aí de Black Friday, né? Que nós adiantamos a promoção, então nós vendemos muito mais do que o ano passado. Então foi boa aí a nossa promoção de 2021. Falando em 2022, nós estamos com uma parceria nova com chumbos Estrela de Prata, que na compra de um quilo de chumbo, eu já recebi, aqui ó, recebi um quilo de chumbo de um grama, né? É 0.9, mas já recebi aqui para mim fazer bastante vídeo para vocês. Olha a quantidade que eu recebi, já está anunciado na CO2 Brasil, quem desejar. E temos aqui também o de 0.8, tá? São chumbos de Abolô. Eu vou colocar algumas fotos aqui, mas lá no site da CO2 Brasil já tem lá para comprar. Para quem comprar um quilo, ganha um cupom para concorrer a uma carabina. Pode ser uma Tiger, pode ser uma Caçadora, pode ser uma nova que a gente vai lançar. Basta, vou deixar aqui uma enquete aqui no site, no YouTube, uma enquete, para vocês decidirem qual que vocês querem concorrer. Então, corre lá. O chumbo mais barato é esse aqui de 0.8, que está saindo a 100 reais praticamente. O de um grama é um pouquinho mais, mas é o quilo, tá, pessoal? Você vai comprar um quilo de chumbo, é muito chumbo. É um chumbo que me surpreendeu, eu esperava bem menos dele. E ele me respondeu muito bem, principalmente na Caçadora, respondeu muito bem. E é um chumbo para quem realmente quer brincar, quer atirar à toa, sem compromisso com nada. É um chumbo que dá um agrupamento legal, dá uma potência legal, uma velocidade legal. Então, para quem quer atirar à toa, mesmo brincando, até mesmo em caça de pequeno poste, também resolve o problema, principalmente na Caçadora e atende bem. É um chumbo de abolo, de cabeça redonda, show de bola, tá? Vai lá no site e pode comprar. Se comprar os 2kg, vai ter frete grátis, tá? Então, se você comprar 2kg, você vai ter frete grátis e vai ter 2 cupons para concorrer a uma carabina nossa. Eu vou deixar lá a enquete para vocês decidirem qual carabina vocês desejam, tá? Estamos com uma nova parceria também para 2022. Estamos tentando lançar uma carabina de um custo mais baixo. Uma carabina de entrada bem bacana, bem bacana mesmo. Vai surpreender vocês, tenho certeza de eu. Porque esse projeto já existia na CO2 Brasil. Eu só não tive tempo e capacidade para colocar vários projetos em andamento. Então, agora acho que 2022 a gente vai começar a colocar esse projeto em andamento aí. Em parceria, vai ser uma arma bem mais leve. A gente não sabe o nome também. A gente vai colocar aí também uma enquete com algumas sugestões aí que vocês decidirem qual vai ser melhor, tá? Vou colocar uma foto aqui dela aqui do lado. Uma carabina que é para ser bem leve mesmo. A gente acredita que ela vai custar em torno aí de R$ 1.500 a R$ 1.600 pronta. Então, eu acho que é um preço bem bacana, tá? Então, para 2022 a gente vai ter esse novo modelo aí. A gente não sabe o nome ainda, tá? Essa arma aqui, pessoal, vocês devem lembrar dela. Essa aqui é a minha 9mm. Ela era com cano de 12 polegadas, liso. Nós fizemos várias modificações aí. Vai ficar bem bacana. Inclusive, todas as nossas armas vai poder aceitar o cano 9mm sem dor de cabeça alguma, tá? Uma das coisas que nós já fizemos para alguns clientes é ela na versão Airbowl, tá? Que geralmente é para caçar dinossauro mesmo. É uma arma para destruir qualquer coisa que vocês imaginarem. Aqui ela está com um cano liso. Que, na verdade, ela é uma Airbowl, tá? Ela veio para concorrer com as Crossbows. Que é para concorrer com as balestras. Então, é uma carabina para concorrer com carabina. Porque ela é totalmente diferente do que vocês podem imaginar. Mas, assim, ela é uma arma que ela foi feita para atirar flechas. Utilizando o próprio supressor. E funciona. As flechas são feitas sob encomenda. E você pode colocar aqui flechas de vários modelos. Mas a nossa encomenda aqui é especial. Olha só. Você pode atirar com o supressor. Não precisa atirar o supressor. Para você fazer o seu treinamento em local abafado, tá? Não tem problema algum. Se você for atirar para caça realmente. Você basta soltar aqui, ó. Também descobrimos uma ponta de caça. Que você pode utilizar junto com a ponta de treinamento. Você retira aqui a ponta de treinamento. Você coloca essa ponta de caça aqui. Demorou para a gente achar alguma coisa assim. Que é bem barato. Se torna bem barato. E você consegue literalmente ter uma arma de caça para caçar dinossauro mesmo, tá? Prestem atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Rapidinho, ó. Ó. Tá vendo que toda vez que eu tento empurrar a flecha, a flecha tenta sair para fora? Porque a própria flecha está fazendo a vedação aqui. Essa flecha foi feita sob encomenda. Então, ela mantém a pressão aqui. Não precisa fazer adaptação nenhuma em nada, em nada. Coloca-se a flecha. Está aqui pronta. E está pronta para atirar. Para você caçar dinossauro aí, tá bom? Tem a versão também dela com o cano mais curto. Detalhe, tá? Você pode tirar tanto o supressor assim. Ou você pode tirar só a tampa aqui do supressor. E colocar que também protege. Ou pode atirar literalmente com o supressor, tá? Só não vai aceitar pontas de caça. Dessa maneira aqui com o supressor, ó. Porque a ponta de caça vai bater aqui, tá? Aí no caso teria que utilizar uma outra flecha mais comprida. Também resolve o problema, tá? Mas aqui no caso é só um detalhe, tá bom? Então a 9mm aí agora não é uma 9mm. É uma Airbow literalmente. Aqui no caso é para atirar flechas mais longas. E para quem quer uma arma mais compacta ainda, tem a flecha para esse tamanho aqui, ó. Bem bacana que você pode atirar com o supressor. Olha como ela pega pressão, tá vendo? Tudo isso aqui é pesquisa. Tudo isso aqui é indo atrás do que a gente fazia para saber a flecha certa para esse cano aqui, tá bom? Ah, vai servir no cano raiado? Com certeza não. Teria que ser outro tipo de flecha, tá? Ah, mas eu tenho uma 9mm no cano raiado. Provavelmente não vai dar certo essas flechas aqui, tá? Essas flechas foram trabalhadas para estes canos aqui que a gente está usando, tá? Então é a pergunta que vocês vão fazer assim. Ah, eu tenho uma 9mm, posso utilizar flecha? Provavelmente essas daqui não, tá? Que essa aqui foi praticamente uma pesquisa que a gente fez. Achamos nessas medidas que dá certo nesses canos aqui, tá bom? Todas essas pesquisas que eu fiz foi para ter um produto de baixo preço, tá? Ou seja, assim, um produto que consiga competir com as crossbows e que tenha a mesma pressão de uma crossbow e às vezes até mais força, sendo mais fácil de utilização. Então está aqui a flecha, está aqui a ponta de caça, que na verdade é um adaptador. Você pode colocar aqui e está pronta a ponta de caça aqui, ó. Ó, para vocês verem como é que prega a pressão certinho, ó. Tem que ter... Se você pegar e empurrar... Se você pegar e empurrar, você vai sentir resistência, mas ele vai, aí ele para. Beleza. Então aqui está uma arma muito compacta para abate mesmo. Isso aqui você pode atirar em búfalo, com certeza vai derrubar, tá bom? Então estamos aqui... Essa aqui é uma antiga caçadora leve, tá bom? Ela está à venda, tá pessoal? Está à venda aqui. Se alguém tiver interesse nela, eu estou vendendo. É minha, né? Vocês já viram ela tirando algumas vezes. Então ela está à venda. E tem uma outra vantagem. Esses canos aqui, você também pode atirar esferas de chumbo, de 9 milímetros. Na verdade não é de 9 milímetros, é de 3,56, tá bom? 3,56. Ele é uma esfera um pouco maior que os projéteis de pellets que vocês imaginam, tá? Então esse cano aqui não é bem 9 milímetros. Ele é um pouco maior que 9 milímetros. Então ele dá certinho, pessoal. Sem fazer nenhuma modificação na arma. Você pode atirar tanto as esferas de chumbo, ou mesmo projéteis de 3,56. E também pode atirar as flechas sem modificação nenhuma, tá? Ah, Cleberson, posso utilizar outro calibre? Pode. Ela aceita o calibre 6,35. Basta colocar o cano que a gente vai fornecer também, pra quem desejar arraiar, o cano 6,35. Então você vai ter uma arma 6,35 e atirar flecha sem qualquer tipo de modificação na arma. Você não vai precisar ficar fazendo tirando, colocando nada. Você só retira o cano de flecha e coloca o cano 6,35. Funciona show de bola. Ah, Cleberson, mas eu quero utilizar o cano 5,5 milímetros. Ou o .22. Não dá certo, tá? Só dá certo o 6,35, o 7,62 e este daqui que é um pouco maior que o 9 milímetros, tá? E essa aqui tá à venda, se alguém tiver interesse, tá bom? Pode me chamar aí. Se quiser que eu faça vídeos também, pessoal, eu vou fazer vídeos. Não tem problema não. Mas eu vou mostrar outra coisa aqui que a gente desenvolveu também, tá? Essas aqui são caçadoras para atirar flechas também. As mesmas flechas que atira aquela dali, as mesmas flechas atiram, só que a caçadora, só que o cilindro aqui. É o cilindro de 450 cc. Gera mais ou menos uns 30 disparos. Gerando aproximadamente 240 joules com pellets de até 120 grãs, tá? Tá bom? Então é ela que gera isso aqui. Só que, essa aqui só atira flecha e aquela bolinha redonda de chumbo, tá bom? Por causa do calibre dela. Nós vamos ter ela também no 6,35, que você também pode adquirir também junto aqui. Essas duas estão à venda. Só não vai o bipé e a luneta. As duas estão à venda aqui. Essa é de fluxo direto. E é uma caçadora, tá? Tá aqui, tá pronta. Se quiserem que eu faça o vídeo também, eu faço. Não tem problema algum. E essa aqui também é uma 9mm, entre aspas, porque ela é um pouquinho maior que 9. Ela não é um 9mm exato, ela é um pouquinho maior. Para atirar flechas também e para atirar também esferas de chumbo 356. É o mesmo cano. Os três canos aqui são iguais, tá? Só que a diferença é dessa daqui. Nós fizemos uma adaptação na válvula reguladora. É claro que eu não vou falar qual foi. Mas gera aproximadamente 30 disparos regulados de 140 a 150 joules. Que dá uma precisão muito, muito top, tá? Vocês podem ver que são armas compactas, leves, tá bom? Muito resistentes. E as duas estão à venda, tá? Quem quiser, eu faço o vídeo. Quem for comprador, elas atiram flechas e esferas de chumbo, tá? Não são canos raiados. Vou deixar bem claro isso daqui, porque eu não tenho cano raiado, tá bom? Eu não trabalho com cano raiado. A hora que eu tiver cano raiado na loja, eu vou colocar. E ela aqui aceita os canos 635, tá? As duas aceitam cano 635. Então se você quiser comprar ela para atirar flecha, para atirar esferas de 9mm, que na verdade não é 9mm, é 356. E também quiser adquirir junto um cano 635, também vai aqui sem fazer qualquer tipo de modificação. Cilindro grande. Esse aqui é um cilindro regulado 350cc. Cara, vocês têm que ver o agrupamento que essa arma faz. Essa daqui. Não acompanha no neto nem red dot. Só montei aqui para vocês verem. Essas duas armas são praticamente zero, tá? Dificilmente você vai achar algum arranhão nela, coisa parecida. É claro que tem, porque eu usei. Estão praticamente perfeitas essas duas caçadoras aqui. E aquela ali é uma antiga caçadora leve, que é aquela que vocês acompanharam lá nos vídeos anteriores. Só que aquela ali eu já fiz algumas adaptações mais bacanas aí. Então as três estão à venda, tá? Basta aí vocês entrarem em contato com a Sandra, comigo. Do jeito que vocês quiserem, entram e fazem as modificações. Só tem essas três. E posso montar do jeito que vocês quiserem. Eu estou aqui mesmo comigo. Da maneira que vocês quiserem, eu monto. Lembrando que dia 20 de dezembro a gente entra em recesso e volta só dia 5 de janeiro, tá bom? Então nós não temos espaços de carabinas nesse período. Espaço de chumbo, espaço de correr, a gente tem, mas o restante não, tá? Então se alguém adquirir alguma dessas armas aqui, só o ano que vem que vai receber, tá joia? E até lá eu posso fazer vídeos. Se o comprador, por exemplo, o comprador pedir um vídeo, eu faço. Não tem problema algum. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Um Feliz Natal. Um próximo ano novo. Que Deus abençoe a vocês e a todos nós. Tchau, 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 tchau.